Música Música Hahaha Miltec na produção Música Não preciso de motivo Eu te digo que já fiz demais Não quero mais Não preciso de motivo Eu te digo que já fiz demais Não quero mais Tá difícil entender O que eu fiz pra você A mensagem não entrega Eu te ligo, cê nega Então amor tinha validade Acabou antes da verdade Por que não me disse que eu não perdia tempo te tratando como beldade? Esperança no ar, longe de pegar Eu tinha tanta coisa pra dizer Agora não sei por onde começar Você sai sem avisar Já não sei mais se vai voltar De zero o dia inteiro junto Estou dizendo que não tem hora nem pra chegar Não preciso de motivo Eu te digo que já fiz demais Não preciso de motivo Eu te digo que já fiz demais Não quero mais Tempo passa e leva tudo Muita coisa acontece Hoje é diferente Coisa velha a gente esquece Saudade é uma lembrança que alcança o sentimento O flash na memória ela se vem por um momento Nosso primeiro beijo Nossa primeira transa Última vez que cê bagunçou minha cama Tô indo seguir rumo Espero que também consiga Talvez no futuro eu te encontre em outra vida Ei! Não adianta você me ligar Se tu for na balada cê vai me encontrar Tentando esquecer o que tentou falar Hoje eu tô cansado de ouvir besteira De carona a felicidade vem Vou pro interior ao que ainda é sexta-feira Na beira do mic eu me sinto bem Não preciso de motivo Eu te digo que já fiz demais Não quero mais Não preciso de motivo Eu te digo que já fiz demais Não quero mais Não quero mais